Eu não sei, seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo Você não sabe exatamente o que eu não quero E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio E Deus, por que sou tão pequeno e não assim? Vou ficar quietinha aqui no céu, tô esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim O seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor caminho Beijo, Senhor, também Beijo, Senhor, também Beijo, Senhor